E aí, depois, o que mais que o senhor lembra, assim, desse período de amendoim que o senhor vendeu? O que ajudou o senhor esse trabalho que o senhor fez? Olha, eu vou falar para o senhor, que depois que eu aposentei, eu também, 23 anos, que eu falei para o senhor. Aí, eu aposentei e comecei a trabalhar por fora, porque o pessoal me chamava para trabalhar por fora. Fazia limpeza numa casa, limpeza na outra, carpia terreno, fui trabalhar lá no Taipô, fui trabalhar para tudo quanto é lugar para esse povo, tudo, tudo. Aí, que depois eu peguei, recebi meu dinheiro tudo da prefeitura, aí eu comprei esse terreno aqui junto de sócio com o meu vizinho aqui. Aí, ele fez a casinha dele, eu fiz minha casinha aqui. E assim, mas o que que o, a venda de amendoim, como é que ajudou o senhor e a família? Ajudou bastante, viu? Ajudou bastante. Ajudou bastante. Naqueles tempos, a gente ganhava pouco na área de ordenar da prefeitura, e a gente sempre ganhava um dinheirinho por fora de mim vir, trabalhar, tudo. Me ajudou bastante. Bastante. A minha vida, né? Ajudou bastante. Ajudou bastante. Obrigado.